Você deve estar se perguntando como é que a gente chegou nesse assunto, então deixa eu te contar. Lá tava eu de boa trabalhando até que eu vi essa mensagem, no mínimo curiosa, no Twitter, diretamente da conta da Behavior, postando um código de Blood Points com o nome DBD The Board Game. Depois de prontamente utilizar o código e ganhar 200 mil Blood Points, eu fiquei com uma curiosidade na minha cabeça. Como é que seria esse jogo de tabuleiro do DBD? Pois é, a estratégia maligna de utilizar Blood Points para atiçar nossa curiosidade funcionou e lá tava eu procurando por mais informações no Twitter da Behavior, até que eu achei esse vídeo aqui. Nesse vídeo claramente promocional, um Fog Whisper gringo fala que jogou o jogo de tabuleiro do DBD e Oh My God, ele gostou muito. É, eu não sei muito sobre esse Hailey Leon, mas ele parece ser gente boa. E pela estátua do iodinha Grogu Boy atrás dele, ele deve ter bom gosto. Mas isso não foi o suficiente, então eu achei esse outro vídeo do Paul Ester no Twitter. Olha, o vídeo também é claramente pago, começa numas boas vibes, o Paul Ester parece feliz por ter tido a oportunidade de jogar esse jogo de tabuleiro de DBD pela primeira vez. Porém, quanto mais ele vai falando e quanto mais o vídeo vai passando, nós podemos ver a felicidade sair do rosto de Paul Ester. Será que ele percebeu que não tava sendo pago o suficiente para fazer essa propaganda? Ou será que ele olhou diretamente nos olhos de Matthew Coté enquanto ele estava apontando uma arma em sua direção e o obrigando a ler o script que elogiava o seu jogo? Vai saber, bicho, eu não sou exatamente o metaforando, mas eu acho que eu vi uma expressão de medo na cara do Paul Ester. Será que essa foi a forma dele de pedir ajuda? Enfim, depois que eu saí dessa brisa, o vídeo tava terminando e eu voltei um pouquinho na parte que mostra o tabuleiro e eu comecei a teorizar. Após passar em câmera lenta várias vezes por essa parte, eu descobri muitas coisas novas e eu teorizei sobre como o jogo provavelmente é jogado. Eu percebi que temos algumas opções que podem ser feitas em cada parte do mapa. Você pode passar furtivamente pelo caminho vermelho, você pode passar correndo pelo caminho verde, você pode pular pelo caminho amarelo, mas o meu preferido é o caminho azul, que além de ser uma das minhas cores favoritas, finalmente é um símbolo do que o DBD precisava para poder se equiparar ao jogo Sexta-feira 13 e ao Fortnite. Pois pelo caminho azul, você aparentemente dança. Eu não sei exatamente como isso funcionaria dentro do jogo, mas abriram-se milhões de portas e emotes de dança que eu imaginei no DBD. A minha mente estava a mil criando teorias, até que eu tive a péssima ideia de pesquisar no YouTube DBD Board Game e apareceu esse vídeo aqui, de 3 fucking horas. Eu fiquei incrédulo. Primeiro, pois eu perdi meia hora imaginando teorias inúteis, já que tem um vídeo de 3 horas já mostrando como realmente jogo o jogo. E segundo, pois eu iria ter que passar as próximas 3 horas assistindo esse vídeo. Por mim, eu não teria forças. Mas por vocês, eu me sentei por 3 horas para assistir 5 adultos jogando um jogo que foi dito como um jogo de atividade mental leve. Mas peraí, Matil Cotê, você tá me dizendo que uma criança jovem consegue jogar esse jogo de tabuleiro, meu filho? Eu sou um cara que normalmente entende as coisas de primeira. Não tive dificuldade no ensino médio nem na faculdade. Mas quando esse TheBread e Talton Jr. começou a explicar como o jogo de tabuleiro do DBD funciona, meu amigo, todo o meu déficit de atenção atacou. Eu precisei tirar do 2x, pois sim, eu tava querendo diminuir das 3 horas para 1 hora e meia, e eu tive que ouvir ele explicar umas duas vezes pra entender como funcionava o jogo. Eu acho que esse é um detalhe que se deve levar em consideração num jogo de tabuleiro, pois se você coloca que é um jogo de atividade mental leve, você tem que exemplificar que você tava imaginando o Albert Einstein tomando um chá de camomila logo após ele terminar o seu PHD e masterizar xadrez. Mas enfim, depois de 20 minutos explicando, eles começaram a jogar, e durante o jogo, nosso querido primo do Homem de Ferro, o Talton Jr., ele vai explicando o jogo enquanto eles jogam. Basicamente, cada personagem tem suas perks ensináveis que dão a você diferentes ações que podem ser feitas através do uso de um Blood Point. Mas você tem que saber quando usar esse Blood Point, pois você só começa com dois. Os jogadores se movimentam através das cartas pelos caminhos que eu falei antes. Tem a carta amarela que permite que você pule alguma janela, sei lá, e vá pro outro bloco, a carta vermelha pra passar agachado, a carta verde pra passar correndo, e a carta azul pra você passar dançando. Não, pera, na carta azul normalmente tem paredes, e só a Nia consegue passar por essas paredes, pois a Nia é a entidade e ela se transforma num Juggernaut que atravessa paredes. Nessa parte o jogo foi bem fiel na realidade. Cada bloquinho possui símbolos parecidos com oferendas que são ações que o jogador pode tomar dentro do bloco. O jogador libera uma dessas ações quando ele entra no bloquinho, e pode ser que seja um gerador, um gancho, um baú ou um totem. Se tiverem mais de uma ação liberada no bloquinho, o jogador pode decidir o que ele quer fazer, seja fazer um gerador ou abrir um baú, por exemplo. Os survivals, ao fazerem um gerador, eles precisam rodar um dado, e se der de 1 a 3, você liga a luzinha do gerador. Se der 5, você liga duas luzinhas, e se der caveirinha, você erra skill check e não faz nenhuma luzinha. Para terminar um gerador, precisa-se fazer 3 luzinhas, ou seja, dá pra ruxar a gen no DBD tabuleiro também, sem zoeira. Além do que, você tem caixinhas de ferramenta também, mas no tabuleiro é mais balanceado que no DBD normal. O killer ataca quando ele chega no mesmo bloquinho que você, e se ele te ataca duas vezes, ele pode te enganchar se tiver um gancho no bloquinho, e se não tiver, ele tem que utilizar uma ação para andar pra outro bloquinho. No geral, os sobreviventes precisam fazer dois geradores e descobrirem onde está a saída, que fica numa das oferendas escondidas aleatoriamente nas salas. E o killer tem que enganchar todo mundo duas vezes pra ganhar, ou seja, são oito ganchos. O que parece uma piada pra famosa gaffe do Patrick de dizer que você ganha apenas com kills, pois no DBD de tabuleiro você ganha com oito ganchos ou você não ganha. No geral, o DBD de tabuleiro traduziu muito bem, e eu diria que para um jogador de DBD pode ser muito divertido jogar esse joguinho. Mas, tudo na vida tem um mais. Eu também vi alguns problemas. Primeiro que o jogo é um pouco complicado e talvez fosse impossível você querer jogar esse jogo de tabuleiro com seus amigos que não entendem de DBD e querem jogar um jogo simples. Por mais que esse jogo pareça simples, você no mínimo tem que ter uma pessoa para ser o mestre de cerimônias explicando tudo o tempo inteiro, e ainda assim algumas pessoas não vão se divertir por se sentirem perdidas. Eu digo isso porque, por mais que eu adoraria jogar esse jogo, eu provavelmente não teria muita gente pra jogar comigo que entenderia o jogo facilmente. Mas, ainda assim, eu gostaria de jogar esse jogo. Bem que a Behavior poderia fazer uma parceria com outra empresa que digitalizasse esse jogo, pois eu acharia da hora jogar esse DBD de tabuleiro online. Finalmente, a gente poderia dizer que o DBD tá balanceado, mas seria o DBD de tabuleiro, no caso. Depois que eu terminei de assistir o vídeo de 3 horas, eu curti o jogo. Eu fiquei impressionado pra caramba com o cara que mestrou o jogo, o tal Tom Jr., e o meu sonho é jogar um jogo de tabuleiro com ele agora. Mas só ele mesmo, viu? Porque os outros que estavam jogando eram memes. Mas aquele meme ruim que teu primo te mostra e tu, ao invés de rir, fica meio triste, sabe? Meio deprimido, sabe? Nada contra o pessoal do canal Penny Arcade TV. Eles são ótimos, mas se eu voltar lá, é pelo Downey Jr. Eu tava hypado ainda pelo joguinho, e fui pesquisar pra ver como eu conseguiria comprar ele, caso um dia eu tivesse dinheiro. E foi aí que eu vi o maior problema. Tudo isso é um projeto de Kickstarter, e pra quem não sabe, projetos Kickstarter são aqueles que são feitos por uma vaquinha online para que o projeto aconteça. Então, meio que eu já me lembro de outros Kickstarters, que eram golpes, e eu fiquei meio tenso, né? Eu pensei logo que nem se eu tivesse dinheiro eu comprava, e eu falei isso antes de ver o valor. Pois quando eu vi o preço, a minha pressão baixou e eu fiquei branco. Digo, eu fiquei mais branco ainda, né, pô? Pois o preço da versão mais bostinha do jogo eram 50 Bidens. São 250 reais para um jogo que só vai vir com 7 sobreviventes, 6 killers, 4 anéis, 2 mapas, 89 cartas e uns tokens, velho. É preciso pagar 50 Bidens a mais para vir todos os 17 survivals originais, 16 killers, 4 mapas, 8 geradores com luzinhas, 5 ganchos, 5 dados e 133 cartas. Cara, na primeira versão não tem nem metade dessas coisas, velho. Parece que o jogo vem incompleto, mano. Que loucura. O Xabla Leiton tá tão nervoso aqui que ele não consegue nem falar o bichinho. Que roubo, meu amigo. 500 reais por um jogo de DBD. Tá bom que o jogo parece ser 5 vezes melhor que o DBD, mas ele também é 10 vezes mais caro, bicho. Isso é insano, viu? Eu acho que pra mim, infelizmente, eu só poderei jogar esse jogo quando o meu melhor amigo, Matiocotê, me mandar uma versão especial. Só ele pode me salvar dessa situação nesse exato momento. Matiocotê, eu quero fazer live de DBD de tabuleiro. Por favor, me mande esse joguinho barato de 500 reais para minha casa. Voltando ao Kickstarter. Eu olhei bem rápido e quase tive pena quando vi que eles só tinham arrecadado mil dólares da meta de 200 mil faltando 6 horas para terminar o prazo. Bem, foi aí que eu coloquei meu óculos pra olhar direitinho e vi que eles tinham arrecadado um milhão de dólares, cara. Meu amigo, quem teve essa ideia ficou rico, mano. Será que a Behavior pegou boa parte dessa grana? No fim das contas, quando eu fui dar uma olhada nos países que eles entregam e lá tinha até o Vietnã, mas não tinha o Brasil. Mais uma vez que ficamos de fora, boys and girls. Mas é bem provável que pouca gente daqui ia ter condições de gastar 500 conto num jogo de tabuleiro. Então eles talvez nem estejam perdendo muita coisa. Ah, Matiu, manda uma cópia pra nós, bicho. Mano, não, 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 Matiu. Manda uma cópia pra nós, bicho. Tu passou da meta por 750 mil dólares, mano. Deixa de ser pão duro, cara. O DVD de tabuleiro, ele parece ser muito melhor que o DVD de PC, console e mobile juntos. Mas a única coisa melhor que o DVD de tabuleiro é o jeito que você dá um tapa no like, se inscreve e liga as notificações para não perder os próximos vídeos. Aproveita e clica nesse vídeo que tá na sua tela, pois você vai amar.